Bora logo chamar o Michel Bermudes, que tá ao vivo lá no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, com o pessoal aí, boa tarde pra todo mundo. Olá, Rafa, boa tarde mais uma vez, vamos caminhando, gente. Olha só, Vila Nova de Colares é um bairro antigo da Serra, segundo o IBGE, é o bairro que tem mais crianças na Grande Vitória. E por incrível que pareça, não tem nenhuma área de lazer nesse bairro, né? E aí, nós tivemos aqui no Dia das Crianças, a gente tem mais aí pra você acompanhar, trouxemos a nossa urna pra cá, a criançada pediu uma praça, uma área de lazer pra eles brincarem, pediram tudo isso. Depois nós voltamos aqui, mais uma vez, pra fazer a reportagem, mostrar o sofrimento desses moradores, e aí fui até a Prefeitura da Serra, cobrar lá uma resposta. Aí o Miocci, que é responsável, engenheiro responsável, prometeu. A gente pode voltar lá no dia 2 de dezembro com a obra já em andamento. Cumpriu, cumpriu sim! Carimbo Verde! Olha aí, entra lá, mostra então, pra todo mundo ver aí, ó. Canteiro de obras montado, operários trabalhando, agora essa praça, essa área de lazer tem que sair. Mas o que será que o povo daqui da comunidade achou, hein? Será que o povo tá feliz? Tô feliz demais. Ficar pra cima pra nós aí tá ótimo. O que você vai fazer lá na praça? Brincar. Quando quer levar esse, tem que ir em forrosa, né? Daí, pelo menos aqui, mas eu acho que vai ser muito perigoso, muito apertado. É, no meio da pista, 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 pista. Não tem como criança brincar, não. Ah, você achou que não valeu, não? Não, não valeu, não. Começou, tudo bem, né? Vamos ver que vai em frente aí, né? Tá aí, ó. Os moradores felizes, alegres, porém nem tanto, querem saber quando essa obra vai terminar. Vamos, gente, vamos entrar. E aí, Genil, você tá feliz? É, feliz, né, Michel? Carimbo verde, né? Beleza. Quanto tempo vocês esperaram por o início dessa obra? Ah, muito tempo, né, Michel? Não faço a mínima ideia de quanto tempo, é muito tempo, tá? Você já mora aqui há quanto tempo? Há 23 anos. 23 anos, né? Tem um outro senhor aqui, como é que é o nome do senhor? Dinomar. Quantos anos você já vive no bairro? 30 anos, Michel. Faz falta uma área de lazer no bairro, não faz? Uma praça? Muita falta. Essa criançada toda aqui, né? Muita criança, sem espaço pra se divertir, né? Divertir, né? Isso. Pois é, agora o primeiro passo foi dado. Ari, dá uma passeada aí, mostra lá os meninos trabalhando. A todo vapor tá aí, ordem de serviço assinada. Empreiteira já entrou aqui no canteiro de obras. E a obra tá rolando. Nós convidamos, ele veio, tá aqui ao vivo, Aldifas Barcelos, prefeito da Serra. Prefeito, cumpriu, parabéns. Galera tá feliz. Uma boa notícia, né? Boa notícia, com certeza. Muito feliz, uma obra importante pra população. E começamos, cumprimos aí mais um calendário, mais um cumpriu. Quero agradecer essa parceria aí, esse trabalho da equipe, a paciência da população por entender o momento que nós estamos vivendo. Mas graças a Deus, a cidade da Serra, fazendo muitas obras. E essa é mais uma obra que nós estamos dando, não só pra Vila Nova, mas pra cidade da Serra. Tá sim. Agora, prefeito, as mães ali na reportagem, elas ficaram preocupadas um pouco com a localização dessa praça. Porque tem uma avenida perigosa aqui do lado, outra aqui, criança pode atravessar. Vai ser segura essa praça? Vai ser segura. Essa praça, por que que tá sendo aqui? Porque é um lugar central, vai atender todo o bairro. Toda a população de Vila Nova vai ser atendida. Essa preocupação, nós já olhamos pro projeto, nós vamos fazer aqui um alambrado dos dois lados, alto, pra criança não precisar nem pular, pra ter total segurança. Além da questão da faixa, além da sinalização, nós vamos fazer isso. Mas é importante também, nas laterais, tanto de um lado, tanto do outro, nós fazemos esse alambrado, para que a população não pule pras crianças, sem querer sair, assim, dos olhos dos pais e não ter essa segurança. Sensacional. Deixa eu falar com essa lindona aqui, como é que é o nome da senhora? Maria Dianisa. Tem neto, tem filho? Ih, muito! Tô bom, gente! Muito! Tá feliz? Tô feliz da vida, graças a Deus. Criar essas crianças no meio da rua não dá certo não, né, filha? Dá não, ali, aquele aí é meu filho, ali. É seu filho? É esse ali, da camisa verde. É, né, criou ele no meio da rua. Agora tem a praça. Agora dá, hein! Não dá pra ele curtir mais, mas dá pros netos curtirem, né? Olha só. Então tá, o prefeito, já que o prefeito tá aqui, cadê o calendário, gente? Os calendários, por favor. Obra começou, ganhou o carimbo verde, mas pode ficar melhor. Segura aí, segura aí direitinho. Prefeito, é o seguinte, Quando, então, que essa praça vai ficar pronta pra ser entregue a essa comunidade? Vou combinar uma data muito especial pra mim e pra população aqui. Você que manda. No dia do aniversário do prefeito. Pode ser? O que é? Dia 9 de maio. 9 de maio? 9 de maio. Tá bom, tá bom, beleza. Cadê o 9 de maio? Uma segunda-feira. 9 de maio do ano que vem. Praça prontinha pra ser entregue à comunidade. Esse aqui eu vou deixar com o senhor, aperta minha mão aqui, ó. Calendário ao vivo, hein? Vai ter que ter bolo, hein? E esse outro aqui eu vou deixar com o Genilso, que é o nosso guardião. Tá feliz, velho? Já perguntei, vou perguntar de novo, hein? É, muito feliz, né, Michel? Porque hoje a comunidade do Rio Norte vai ter uma praça, né? É o que nós não tínhamos. Absurdo um bairro desse é uma praça? Verdade, verdade. E a criançada, tá feliz? Sim. Você? Também. O que você vai fazer aqui na praça? O que você gosta mais de brincar? Um escorregador. Um escorregador? Beleza, vai ter escorregador? Vai ter muito mais do que isso, mas vai ter escorregador também. Então tá bom, gente, ó, muito obrigado. Vai ter piscina? Vai ter piscina, não? A piscina não, piscina aí já é muito. Vamos ver no futuro. Gente, obrigado. Rafa, vamos dar um tchau lá. Oi, filho. É sábado agora. Seu aniversário é sábado agora? Então tá, um beijo. Tá bom, obrigada, tchau, Michel. Obrigada aos moradores de Vila Nova de Colais. Piscina não, mas vai ter muita coisa nessa praça. Viu aí, calendário marcado pro dia 9 de maio do ano que vem. Com certeza a gente volta pra ver essa praça aí toda bonitinha. E o selo verde, que é o que a gente gosta de dar, né? O carimbo de cumpriu.